O Vale Gás será liberado para as famílias das vítimas das enchentes na Bahia e também em Minas Gerais em caráter emergencial. O restante dos beneficiários terá direito a essa ajuda a partir de janeiro. A Danusa Azevedo tem mais informações para a gente agora. Olá Danusa, é com você. Oi Jordeva, boa noite. Isso mesmo. Nesta segunda-feira, dia 27 de dezembro, famílias de Minas Gerais e da Bahia vão ser as primeiras a receber o Vale Gás. As regiões estão sendo muito afetadas pelas fortes chuvas, então esta foi uma forma que o governo federal encontrou de liberar mais um benefício. É importante destacar que a proposta inicial era de que todas as famílias cadastradas e aptas a receber o benefício recebessem o valor de R$ 52,00 até o Natal. Entretanto, os pagamentos estão sendo liberados a partir de hoje apenas para 100 mil famílias, como eu disse, ali da Bahia e também de Minas Gerais. O restante das famílias selecionadas vão receber a partir do dia 18 de janeiro. Para receber o Vale Gás, que é uma ajuda para comprar o botijão de 13 quilos, as famílias têm que estar cadastradas no Cade Único e atender alguns requisitos, como renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou seja, R$ 550,00. Jordeva, eu volto com você aí no estúdio.